E aí família, tudo bom com você? Comigo está ótimo graças a Deus, com nós, meus meninos, tá tudo aqui. Não dá pra ver muito por causa dessa janela, né? Mas tá tudo aqui. E hoje eu vou dar uma super dica aí pra você. Você que tem sofá em casa, que seus meninos suja tudo aí, que você sabe, né? Menino é bicho que suja as coisas. E aqui é só três, né? Brincando, tudo junto, pulando em cima do sofá. Como é que é aí? Minha já tá brincando ali. Aí eu vou limpar aqui, mostrar pra vocês aí como que fica. Os produtos mesmo caseiros, a receitazinha caseira. Vou mostrar aí pra vocês ali os produtos, fazendo e aplicando aqui e depois o resultado. Não tá muito sujo, ó. Vocês podem ver, ó. É, não tá muito sujo. Tá mais ou menos. Não tá sujo não, porque a mulher limpa direto, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a receitazinha aqui, os produtos que eu vou fazer aqui. Aqui, ó. A mulher, a mulher, ó. Minha mãe tá ali, com a torneira ligada ali, tá dando uma roupa ali, ó. Tá dando uma roupa ali. Ela não gosta muito de aparecer, não. Aqui, ó. Não precisa de vinagre. Pode ser, é só que tem que ser vinagre de álcool branco. Não pode ser daquele colorido de maçã, não. Não precisa de bico carbonato. Não precisa de uma escova. E se você tiver um burrifador, é melhor ainda. Eu como eu não tenho, né? Vai ser na escovinha mesmo. Aí você vai precisar amaciante. Amaciante concentrado. E... Alto. Alto mesmo normal. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, o tanto que coloca. Você vai colocar uma colher de bicarbonato. Uma colher de bicarbonato. Duas colheres de amaciante concentrado. Uma xícara de álcool. Uma xícara de álcool. E... Da tua cartinha. Uma xícara de vinagre de álcool também. Aí vocês colocam. Aí numa xícara de água também. Vocês caçam a vazia. Uma boa. Tem que ver com esse potinho de sorvete. Porque aqui não guarda tudo. Até os potinhos de sorvete a gente guarda aqui. Tá onde? Vamos passar uma praga só o sabão. Hein? Não, não é de barro. Aí eu vou misturar aqui pra você. Hein? Boa família. Continuando aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não tenho estilo que vai ser meu copo. Vocês vão pegar... Água mesmo normal. Coloca. Água mesmo no copo de água. Mãe de bica aí. Ó, um copo de água na vazia aqui. A poderosa vazia de sorvete. Aí vocês vão pegar a vaciante. Deu um baracão aqui agora. Vão pegar uma vaciante concentrada. Duas colheres, viu? Duas colheres. Pode ser de qualquer marco. Duas colheres de maciante concentrado. Isso aqui é pra dar o cheiro, sabe? Isso aqui é só pra dar o cheirinho. É, vocês vão pegar o álcool. Eita, vocês não estão escutando nada, né? Vou pegar o álcool e bota meio copo de água. Meio copo de água, né? Beleza? Meio copo. Meio copo de vinagre de maçã. Meio copo de vinagre de maçã. Meio copo de vinagre de maçã. E agora, o ingrediente principal. Vocês vão pegar, ó. Uma colher. Uma colher. Aqui, ó. Uma colher americana de bicarbonato. Tem que ser a vasilha grande, porque ele espuma. Faz muita espuma. Aí, por isso, tem que ser uma vasilha grande, porque faz muita espuma. Vocês podem ver aí, ó. Senão derrama, né? Vamos mexer aqui, ó. Que é pra ele diluir, né? Aí, agora, vocês vão pegar o bicarbonato e vão jogar no sofá. Só o bicarbonato mesmo, entendeu? Vão pegar assim, ó. Precisa tirar, não. Aí, ó. Vocês vão pegar aqui, ó. A mulher tá limpando aqui. Vocês vão pegar aqui. Um pouco de bico de pó. Vocês vão jogar em cima do sofá, assim, ó. Entendeu? Porque é um pouquinho assim, e vão jogando. É, pra... As bactérias, entendeu? Vocês vão jogando. Vão jogando. E o povo tá no meio da luz. E não dá pra ver. Tá tudo escuro. Aí, ó. Jogando. Vai jogando pro canto. E os meninos aqui, é tudo em cima. Os curiosos. Aí, você deixa. Beleza. Cinco minutinhos. Beleza? Deixa aqui. E aí, família. Voltamos. Aí, agora, você vai pegar a escova aqui, ó. Vai passar aqui em cima. Tirar um pouco do excesso, entendeu? Vai ter uma escova macia. Aí, você passa aqui, ó. Vai tirar o excesso todinho. Aí, agora, você vai pegar aqui o seu produto. Eu não tenho borrifador, eu vou passar assim, ó. Bota um pouquinho a escova. Vai passando. Eu, como eu não tenho borrifador, né? Aí, vai saindo assim. Eu pego o pano. E vamos ver, né? Se vai sair sujo ou não. Vamos ver, né? Sai pobre. Sai, sai. Sai, sai sujo. É pobre. Aí, isso aqui, é a lavagem a seca aqui, ó. Vamos ver, né? Ixi. Eu acho que vai sair um pouquinho sujo. Olha o monte. E aí, o que é que vocês acham? Sujou ou não sujou o pano? Sujou. Eu tô vendo. Sujou o pano, ó. Olha, olha. Olha que porra que tá o pano. Tá bem limpinho. Aí, vocês aí que limpa, né? Vocês aí que limpa, né? E aí, você aí que limpa, né? E aí, eu acho que vai sair um pouquinho sujo. E aí, eu acho que vai sair um pouquinho sujo. Esse aqui, é o que não tá limpo. Esse aqui, ó. Vocês aí, ó. Não tá limpo. E esse aqui, foi o que limpou. Eu acho que tem uma diferençazinha. Porque não tava muito sujo, né? Mas tem uma diferença. Aí, ó. Vocês vêem. E aí, família? Vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Tem algumas manchinhas. Que não saiu. Que é de cola, eu acho. Aqui, ó. Esse é o resultado aí pra vocês. A diferença que deu. Olha, ó. Deu muita diferença. Tava muito sujo. Que nem vocês viram o pano lá, né? Tava muito sujo mesmo. E assim. Não limpa 100%. Mas, melhora bastante. Dá aquela amizada bacana. Ó. Fica bem limpo. Como vocês podem ver. Que limpou. Bacana. Aí, é isso aí. Essa é a minha pequena dica aí pra vocês. Que é o vídeo de hoje. É, pra não ficar sem vídeo, né? Resolvi fazer essa dica aí pra vocês. Se vocês tem sofá aí. É muito fácil de fazer. Mistura. Muito facinho. Custa baratinho. E dá pra fazer várias vezes aí. É, na sua casa. E é isso aí. Deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. Se você estiver gostado aí. Deixa aquele, é. Aquele comentáriozão bacana. É, deixa algumas sugestões de vídeo aí pra mim. Beleza? Se você assistiu até aqui. Vou deixar meu Instagram aí pra vocês também. Vai lá no meu Instagram. Deixa alguma pergunta. E alguns comentários lá. Que eu estarei respondendo vocês também. Beleza? E é nóis. Tamo junto. E um salve aí pros nossos parceiros. Lucas. Lá da... Ele mora na Grovila. Ali eu moro em São Gotar. Ele mora na Grovila. E um salve aí também para o Mateus. Natal. Tiago. Que é um dos meus parceiros que trabalham junto comigo. E quem quiser salve aí. É, deixa aí nos comentários. E pro Rabin também, né. Que é o meu cunhado. Um salve aí pra ele também. E se você tiver... É, vontade de eu falar o seu nome aqui. Deixa um comentário aí. Com o seu nome. Que eu estarei dizendo aí no final do vídeo. Beleza? Tamo junto. Fui. É nóis.